Facilitar o acesso das trabalhadoras rurais à documentação. É este o objetivo de mutirões que levam cidadania a diversas regiões do Brasil. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. O foco principal desses mutirões são as mulheres acampadas, assentadas, as agricultoras familiares, pescadoras artesanais, extrativistas, quilombolas, indígenas e também mulheres atingidas por barragens. Carla Ora, diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui com a gente ao vivo no NBR Notícias, vai explicar como é que funcionam esses mutirões. Diretora, o que são esses mutirões? Que tipo de documentos as mulheres, as trabalhadoras rurais podem tirar nessas ações? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Os mutirões de documentação, nós dizemos que é a porta de entrada das mulheres para acessar as políticas públicas. Então, ao ir nessa atividade no seu município, as mulheres agricultoras assentadas, enfim, as diferentes participantes do meio rural, podem acessar sua certidão de nascimento, CPF, carteira de trabalho, a declaração de aptidão ao PRONAF e diferentes outros documentos, civis e trabalhistas. E são justamente esses documentos que permitem a elas acessar as políticas públicas. Quer dizer, são documentos que são bastante importantes. São documentos essenciais para que elas possam acessar programas, quer seja da Previdência, programas, quer seja do crédito para produção, programas de compra de alimentos, entre outros. E as prefeituras que têm o interesse em receber essa ação, receber os mutirões, como é que elas devem fazer? As prefeituras que já identificaram demandas de ausência de documentação junto às trabalhadoras rurais, elas podem nos procurar diretamente no Ministério do Desenvolvimento Agrário ou ligando pelo site, ou procurar os diferentes parceiros do comitê gestor do programa no Estado. No seu município, nós temos parcerias com as entidades que executam políticas de assistência técnica, ou com diferentes órgãos, como o INSS, Secretaria de Segurança Pública, entre outros. Pode demandar um mutirão no seu município e ele vai ser agendado junto com o planejamento dos mutirões nesse Estado. E aí, nesse caso do mutirão, vocês deslocam uma estrutura para o município? Como é que funciona isso? Perfeito, Ricardo. Os mutirões fazem parte do programa que eles aconteçam o mais próximo possível da comunidade onde essas trabalhadoras se encontram. Então, a gente tem, para isso, uma estrutura de que a gente chama de unidades móveis, que são chamados expressos cidadãs, são ônibus que têm junto diferentes picapes, outros meios de transporte que levam as equipes da capital ou dos municípios para essas comunidades onde os documentos são emitidos. Também agradeço, então, a entrevista à Carla Hora, diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E lembrando que, no ano passado, foram realizados 685 mutirões que atenderam 112 mil mulheres que tiraram 226 mil documentos. Outras informações para as prefeituras interessadas nesses mutirões podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.